Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Notícia urgente. Morreu Andréia, irmã gêmea de Adriana Bombom aos 50 anos de idade. A notícia pegou a família de surpresa. Segundo a assessoria da influencer, infelizmente Andréia foi encontrada morta pelas filhas no banheiro de casa. A causa da morte dela ainda não foi confirmada. Adriana Bombom falou as seguintes palavras nas redes sociais. Minha querida irmã, estou triste demais com sua partida súbita. A dor de perder uma irmã gêmea, minha companheira, desde o útero da nossa mãe. Irmã querida demais, que compartilhou comigo tantos momentos difíceis e momentos bons. A sua perda é como a perda de um pedaço do meu ser, disse Bombom. Nós lamentamos o falecimento de Andréia. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.